Se você está procurando por informações, notícias, tutoriais, enfim, conteúdos úteis para Xbox, existe um canal feito para você e é o canal só Xbox. Mano, corre lá, se inscreve agora, eu recomendo, o link está na descrição. Olá galera do canal, beleza? Alinhados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um jogo para minha coleção, né, que eu estou adquirindo aí recentemente para coleção, que é o Kinect Sports. Esse aqui sim, exclusivo do Xbox, você não vai encontrar um PC, você não vai encontrar em nenhuma outra plataforma. E esse jogo aqui, galera, é um jogo que eu já fiz gameplay aqui no canal, já mostrei para vocês aí eu jogando, né, e como é divertido jogar Kinect Sports e como vale a pena você comprar um Kinect ainda em 2020 para jogar com a família e se divertir. Só que naquele vídeo, o jogo que eu joguei não era meu, tá? Agora sim, eu comprei a minha cópia e aqui está, galera, ó, que legal, completinho aí, o jogo da Rare com a Microsoft Game Studios, né, muito bom, não sei se dá para vocês verem, ó, Rare, Microsoft Game Studios ali do lado da Rare. E, caras, esse jogo aqui é sensacional para quem curte jogo de Kinect, vale muito a pena e eu fiz então a minha aquisição. Está novinho, muito bem conservado, estou super feliz em ter pego ele, né, para mim agora, ele sendo meu, né, não é bom a gente não jogar os jogos que não sejam nossos, né. E aí está o manualzinho totalmente em português, aqui mostra já, ó, as opções de jogo, você pode jogar contra outro jogador, pode jogar contra o PC, né, contra a máquina, você pode jogar online, você pode fazer aí uma equipe de dois a quatro amigos em revezamento com a família, é, contra outros dois jogadores, enfim, tem uma série de formas de jogar, tipo, você e um amigo contra dois adversários do computador e dois jogadores contra dois adversários online, muito legal, muito bacana. E nós temos aí um manualzinho ensinando tudo, cara, como é que funcionam os comandos, ó, para cada tipo de jogo, ó, no boxe, por exemplo, ó, esse aqui, ó, deixa eu passar mais para trás, ó lá, o boxe lá em cima, está vendo, ó, isso aqui mostra, ó, para você fazer os movimentos, então, você tem o tutorial dentro do jogo, se você desativar o tutorial, esquecer alguma coisa, você pode abrir o manualzinho e ele vai mostrar tudo, vai falar tudo sobre o jogo nesse manual em português. Caras, valeu muito a pena, eu sou fãzaço de Kinect Sports, pretendo comprar o Kinect Sports 2 um dia também, o 2 também é legal, vem com outros jogos, né, é, inclusive, deixa eu ver aqui, ah, sim, o CDzão está novinho, não tem um risco, porque eu nem conferi, eu peguei e nem conferi, novinho, gente, novinho, 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 beleza? Comprei de um amigo, inclusive, que estava lá encostado, né, e ele me vendeu aí, tá aí, galera, esse é o Kinect Sports, é, recomendo muito, se vocês tiverem dúvidas sobre o jogo e sobre se vale a pena comprar um Kinect ou não, tem no cardzinho aí que eu deixei para vocês, é, o Kinect Sports aí, eu jogando e falando um pouquinho sobre o Kinect em pleno 2020, se vale ou não vale a pena, beleza? Bom, esse é o vídeo, então, mais uma aquisição para a minha coleção de Xbox, eu já tenho a coleção de Playstation 3, agora a coleção de Xbox One e 360 está crescendo também, e logo mais teremos mais vídeos sobre essas coleções aí também, beleza, galera? Começo de ano está sendo um começo de ano bem movimentado com unboxings e tudo mais, quem sabe tem mais conteúdo, pelo menos lá no canal Olhados Gamers Play, já que aqui gameplay a galera não se interessa, tá? Eu vou ficando por aqui, então, um grande abraço um abraço a todos vocês, valeu e falou!